Saudade dos amigos que morreu na boca É isso, vamos começar 20 minutinhos, Balão do Sábado, Balão do Arabemó Saudade do moleque WL, vambora Nome, seu nome, seu nome, seu nome Esse aí é VL da Glória, final Pegou a missão? Eu vou te contar uma história Do menor que se perdeu Curi cristalino, mas a mente escureceu A missão do menor, não arrisca até o final Meu saudade do WL, vambora, vambora Vamos nessa, vamos começar Quando a barca imbicava, ele aplicava Fuzil na bandoleira e cerca nada Nunca abandonou o plantão Sempre preparado pra matar A morte dos amigos que morreu na boca O AR fez seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Esse é o baile do Morro do Sábado O porteiro a seu aberto Essa é a mangueirinha Oi, é isso, não tem jeito Vamos dar início Valeu, 20 minutinhos, Balão do Sábado, Balão da Arábia Vamos começar a putaria, velho Doida pra jogar de quatro Vai de quatro, mano, velho Vai fuder aqui no Morro do Sapo O de 10 que hoje te atravessa O Métio Filho te come de quatro Pulou o muro, pulou a janela Fica com Deus, meu parceiro Vambora, velho Fica com Deus, de 10 O da Pinta te come de quatro Pulou o muro, pulou a janela Vai fuder aqui no Morro do Sapo O Negrito que hoje te atravessa Mano Madruga te come de quatro Pulou o muro, pulou a janela Vai fuder aqui no Morro do Sapo O do Rube que hoje te atravessa Mano do Fumo te come de quatro O RNG que hoje te atravessa O Lupit te come de quatro O Mano Bessa que hoje te atravessa O Frajolinha te come de quatro Vai de quatro, mulher Fica com Deus, de quatro Faz a posição, vambora Vambora, vem Ô Bebelz, 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 Bebelz Aque doça porra, Bebelzinha Aque bebelzinha Aque bebelzinha Aque bebelzinha Umas umas shinkando daqui Umas umas shinkando daqui Umas umas shinkando daqui Vamos começar, vambora Vambora, vem Ô Paisão Neymar tamo junto, hein Umas shinkando daqui Ô tá shinkando de lá Só brotar na mangueirinha Pra fuder com o Neymar Neymar, Neymar, Neymar J.W. Ola, J.R. Neymar, Neymar Mangueirinha Pra fuder com o Neymar Mangueirinha Mangueirinha Mas que coisa feia Eu vou te falar Mas que coisa feia Eu vou te falar É disputar na Arábia Pra fuder com o Neymar É disputar na Arábia Pra fuder com o Neymar Vambora, mulher, vambora, velho É disputar na Arábia Pra fuder com o Neymar Mangueirinha Pachorra Safada Pra poder ganhar o Neymar Ela disputa na porrada Pachorra Pachorra Safada Pra poder ganhar o Neymar Ela disputa na porrada Mangueirinha Que coisa feia Vou te falar Tá disputar na Arábia Pra fuder com o Neymar Que coisa feia Vou te falar Tá disputar na Arábia Pra fuder com o Neymar Alô, J.R. em Barbie aí Vambora, vem! Podem, 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 podem Vambora, rapa do sapo Vambora, vem! Comigo! Vuba, vem! Vuba, vem! Romando, vem! Vuba, vem! Vuba, vem! Comigo! Comigo! Voz xinxiai方 Voz xinxiai não vai mais se chamar VN da Glória Voz xinxiai vai se chamar o bra... O brabo do lucky, envodido! envolvido Vai ficar de quatro Rádio Na pica sobe Isso é o vinte minutinho, bailão do sábio e bailão do ara directive Mil das ilhas com o doj Desce, na pica sobe, na piece ,na pica desce, na pica sobe Vamo nessa bebe, vamo nessa bebe Vambora assim a lovinha da Manguerini olha pra trás e nasanha Bate na bunda e me chama Puta André , tu bricolou Pool Jay Essa ta foda Puta André , tu bricolou Vem pra tropa da Arábia Vem pra Arábia, sua filha da puta Que o que sabe que a tropa te mete Puta, que hoje tu sabe que a tropa te mete Tu quer o Romário, quer o Neymar Ou tu fode com o WL Tu quer o Romário, quer o Neymar Hoje tu fode com o WL Tropa dos cria, só tem bicho soco Hoje nós tá pro combate É o imitão da Arábia Hoje nós tá pro combate É 0-0-11 Todo mundo no ataque É 0-0-11 Todo mundo no ataque O John Brown que te taca o pau O americano te taca-lhe o pau O franquinho com o bebo dos seus O 2E te taca o pau O baratão te taca o pau Ela vende pra Arábia Pra foder com o Marginal Ela vem pra tropa da Arábia Pra foder com o Marginal Vem, 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 vem Pra foder Vem, 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 vem Pra foder Putaninha do Tricolor Vem pra tropa da Arábia Putaninha do Tricolor Fica de quarto Vem Fica de quarto Vambora O W O seu daqui ficou foda Vambora Fica de quarto Fica de quarto Phar Fica de quarto Só moleque diz o mano E as novinha vai mandar Pois eu vou pro morro do sapo Vai sentar, sentando, rebolando Bem gostoso sem parar Vai chover, perereca no sapo Vai chover, perereca no sapo Vai chover, perereca no sapo Cavo, 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 cavo Cavo, 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 cavo Bem gostoso sem parar Cavo, 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 cavo Alô, quadrina do sapo, tamo junto Cavo, 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 c Tua buceta de açúcar, é o meu pau de mel No baile do sapo, nós vamos pro hotel Tua buceta de açúcar, é o meu pau de mel No baile do sapo, nós vamos pro hotel Vem da glória, seu doidão Vem moeda doce, hoje nós vai fuder É 12 horas de pernoite Copa do PT 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 Vamos nessa sim, a novinha mete de pá Mas geral já tá ligado Fala MC Tchulim, vambora, vem! As novinha mete de pá Mas geral já tá ligado As novinha mete de pá Mas geral já tá ligado Todo ali um forte, tamo junto Vambora, vem! É só pra sentar no caralho Vem pra treta aqui dos cria É só pra sentar no caralho Suep, suep de favela E as piram é sessita Elas não pode ver um fuzil Que a buceta dela pisca Elas não pode ver um malote Que a buceta dela pisca Vistou ela aqui no sapo O de 10 que tá comendo Vistou ela aqui no sapo Mete filho, tá comendo Vistou ela aqui no sapo Rabicoque tá comendo Que o menor são porra louca E fodendo tem talento Que o menor são porra louca E fodendo tem talento Vistou ela aqui no sapo O do rbic tá comendo Vistou ela aqui no sapo O da pinta tá comendo Vistou ela aqui no sapo O negrito tá comendo Que o menor são porra louca E fodendo tem talento Que o menor são porra louca E fodendo tem talento Vistou ela aqui no sapo O madruga tá comendo Vistou ela aqui no sapo O do fumo tá comendo Vistou ela aqui no sapo RG que tá comendo Que o menor são porra louca E fodendo tem talento Que o menor são porra louca E fodendo tem talento É isso, não tem jeito Valeu lembrando que toda sexta-feira Rola o nosso bailão do Morro do Sapo Pularam o pistão da Himalaia, valeu! E lembrando também que todo domingão rola o nosso bailão da Arábia. Vambora, vem! Ei, timinho da Arábia, as novinhas quer trepar. Ô, moleque, DJ Wellington, olha o MC, rouba a cena, essa daqui tá foda, vem! Quer trepar, quer trepar, quer trepar, quer trepar. Deixa o corpo balançar, 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 balançar. Deixa o corpo balançar, 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 balançar. No C8, no C8 é putaria, no santuário, santuário é putaria. No morro do sapo, no sapinho é putaria, eu tô falando é do tricolor, melhor baile de Caxias, eu tô falando é do tricolor, e deu 8, puta que pariu! Deixa o corpo balançar, 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 balançar. Alô, moleque, MC, TG, essa tá foda, vambora, vem! MC não, DJ, pô! Vai me confundir, essa tá muito braba, viado, vambora, vem! Alô, moleque, JTG, vambora! Baila aqui é do sapo Baila aqui é do sapo Baila aqui é do sapo Ei, ei, mototax Eu quero que tu me leva No morro do sapo Pra dar a xereca Ei, ei, mototax Eu quero que tu me leva No baile do sapo Pra dar a xereca Tima certo depois do baile Pra dar a xereca Tima certo depois do baile Pra dar a xereca Tima certo depois do baile Pra dar a xereca Eu vou ficar de quatro Eu vou sentar gostoso Sento pro DJ TG É um DJ que faz gostoso No morro do sapo Vou fuder até de mãe Fuder com DJ TG Chama ela, TG, chama ela, pô! No morro do sapo Vou fuder até de mãe Fuder com DJ TG Usando lança da maçã Se quer cair com popô novinha Não cai já que você duvidou Porque sou capa Se quer cair com popô novinha Não cai já que você duvidou Pensou em putaria cachorrada com ele mesmo? VL da glória, porra! Vamos nessa bebê, vamo bora, vem! Neymar, você deixa Alô, paizão Neymar, mais um, men! Neymar, você deixa Alô, JTG, alô, TG! Neymar, MC Let, chama, vai! Neymar, você deixa Pra que coisa feia Neymar, você deixa Pra que coisa feia Pra que coisa feia Pra que coisa feia Hoje eu vou brotar na Arábia Na intenção de transar Hoje eu vou fuder gostoso Com a quadrilha do Neymar Hoje eu vou brotar na Arábia Na intenção de transar Hoje eu vou fuder gostoso Com a quadrilha do Neymar Maqui, maqui, coisa feia Eu vou te falar É disputar na Arábia Pra fuder com o Neymar Maqui, maqui, coisa feia Eu vou te falar É disputar na Arábia Pra fuder com o Neymar É disputar na Arábia Pra fuder com o Neymar É disputar na Arábia Pra fuder com o Neymar WL, você deixa Só putinha sentar Ou John Brau, você deixa Só putinha sentar Mano J, você deixa só a putinha sentar Hoje eu vou fuder gostoso Muita liberdade pro Mano J, muita liberdade pro J, porra Você deixa só a putinha sentar O mais novo você deixa Liberdade, moleque, mais novo, vou embora, velho O balão você deixa só a putinha sentar Hoje eu vou fuder gostoso com a quadrilha do Neymar Hoje eu vou fuder gostoso com a quadrilha do Neymar Vai, vai, senta na Pica, 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 vai, senta na Pura, vai, coloca, vai, coloca, vai Sua mãe pede que você saia Então por lá janela Vai correr perigo Vai fuder com bandido Aqui no porro do sábado Vambulado Sentado, vai e vai Vamos nessa, bebê, vamos, bora vem Sábado, vai, volar Fica de que catrão, vai de que patrão, só gostosa Vai e vai ... aqui no, borro do sapo E do rei volado, sentado, vai e vai Aqui no, borro do sapo E do rei volado, sentado, vai e vai Vai, sué do sapo Agachando Piru Friririririri Esse, é o pai do Corro do Sapo O ponteiro seu aberto, essa é a mangueirinha. DJ Frajolinha, 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 DJ Frajolinha. Chama meu vulgo, pirem. Vem, linda glória, seu monstro. Tá fudendo todas do sapo e da mangueirinha. Bem vilha da puta, você forte aqui no sapo. Bem vilha da puta, quem é que parábi a puta? DJ Frajolinha, DJ Frajolinha, tá comendo a piranha do sap e a piranha da mangueirinha Vem menina, tenta na pica, é fuder com a tropa Tenta na pica, tenta na pica DJ Frajolinha, DJ Frajolinha, tá comendo a piranha do sap e a piranha da mangueirinha Ela quer fuder pra hora, toda hora essa gostosa Fica de quarto, fica de quarto, velho, vai É só pra se envolver com a pai, 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 pai É isso, não tem jeito, valeu, pra quem quiser contratar pro seu evento, valeu Só tá chamando o seguinte número, só anota aí, valeu tropa 21 995 430361, valeu Só tá falando com meu parceiro Daniel do Funk das Galáxias Vai tá levando o gordinho mais querido do complexo pro teu evento, não tem jeito Enquanto isso, vamo vir de puta ali Se tem bali no morrão, já sabe onde é o setor Bota a posição, bota a mão no joelho, ó Foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Fica de quarto, vai Se quer cair com popô Novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou capô Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Joga na frequência do rap Bota da tropa do sapo, alô, mete filho, alô, rabicó Bate brantar É o moleque da pinta, hein? Dança Patrô, alô, daniel É da... Alô, do zílio que tem a cara de mal Aqui no morro do sapo Pra IW, pra IW, pra IW Ô saudade, hein? Ô saudade, hein? Pra IW Pra IW, pra IW, pra IW, pra IW, pra IW, pra IW Que cena maravilhosa, eu e ele lá na treta Tô por baixo e eu por cima, fudendo minha buceta Tô por baixo e eu por cima, fudendo minha buceta Vai, W, marreta minha buceta Vai, W, marreta minha buceta Toma más retarda do tal Toma más retarda do tal Toma mais retoma, mais retoma Ela fala ficar de 4, pra trovar do sapo Que ele pique, hein? Mãe como você chegar no sapo Tu vai fuder com 3 de uma vez só? Você pode comer uma do ringo Qual o mete filho, o roco, o rabicó Você pode comer uma do ringo Qual o mete filho, o roco, o rabicó Quebra rabicó, quebra gordinho mais querido do complexo Lança do caralho lá na base do da pinta A tropa do rabicó eles vão comer Velho da glória, seu safadão Vou comer pererecão, vou comer pererequinha 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 Ela fica de quarto pra tropa dos quatro Pra picar de quarto, pra picar de quarto, pra picar de quarto Mano de 10, mano de 10 Vambora bebé, tá tomando gelinho e faz a posição Vambora véi Mano de 10, mano de 10 A tropa do de 10 Mano de 10, mano de 10 Mano de 10, mano de 10 Mano de 10, mano de 10 Alô, alô pras amiga que o sap é perdição O mano de 10 é top A rei e o gabão, mano, o mano de 10 é top A rei e o gabão, ela vem na sequência do trepa Ela vem na sequência do trepa Mano de 10, mano de 10, passa fuzil na xereca dela Mano de 10, mano de 10, passa fuzil na xereca dela Quando eu passo no balanço a piranha me dabote O de 10, ele é um puto Só come a piranha, quem faz job Mano de 10, mano de 10 Passa fuzil na xereca dela Mano de 10, mano de 10 Come a piranha, quem faz job Mano de 10, mano de 10 Passa fuzil na xereca dela Mano de 10, mano de 10 Time é a piranha, quem faz job Mano de 10, mano de 10 Mano de 10, e é a toda fase de 10 Mano de 10, mano de 10 No pique 5 do Nam�데 caral Pique 5 do namoro Nesse bebida, é na posição, hein? Pique 5 do Romário, bebê, vai! Alô, tropa da Arábia, hein? Caralho, pique 5 do Romário, bebê, vai! Pique 5 do Neymar, ai caralho! Pique 5 do Romário, bebê, vai! Pique 5 do Neymar, hein? O Rô, para o meu bando Neymar, hoje tá pás foda! O WL com o bando Joe Brown, hoje tá pás foda! O americano com o bando Branguinho, hoje tá pás foda! O meu bando Céus com o meu bando do Rodo, hoje tá pás foda! O meu bando 2E e o Baratão, hoje tá pás foda! Pique 5 do Romário, bebê, vai! Todo final de semana, com o bando Céus com o meu bando! A tropa da Arábia, hoje tá pás foda! A tropa do Tricolor, bebê, hoje tá pás foda! Pique 5 do Romário, bebê, vai! O pique 5 do Neymar, ai caralho! O pique 5 do WL, começando, vai! Todo final de semana, com o bando Céus com o bando Céus com o meu bando! Todo final de semana, com o bando Céus com o meu bando! Vem cuspidibu Vem cuspidibu Vem cuspidibu Cuspidibu da arábia Vem cuspidibu Os pitibô da Arábia, os pitibô malvadão, chamar de comer um montão Os falar que é pelo porte da Glock de pentão Na verdade elas sabem que não é nada disso O Neymar come um montão, porque faz trabalho lindo Romário come um montão, porque faz trabalho lindo Ó, uma bota com força e tu vai embora sorrindo Uma bota com força e tu vai embora sorrindo Os caras comem um montão, porque faz trabalho lindo Os caras comem um montão, porque faz trabalho lindo Ô, Didi, ô, Didi, vai comer a sua tia cara Comendo é mulher, no estilo animal Comendo é mulher, no estilo animal Comendo é mulher, no estilo animal Tempo, tempos que tem O mano, o mano a braba O fuzil é preto, a Glock é camuflada Deixa a pistola no corpo Hoje é domigão, putaria não A noite inteira Tu quer fuder, quer fuder sem parar Vai jogar buceta pra tropa do Neymar Tu quer fuder, quer fuder sem parar Vai jogar buceta pra tropa do Neymar Tu vai jogar pro Romário, dá pro L e pro John Brown Vai jogar pro Mano Zeus, a Cru e o Bacanal Vai jogar pro Americano, puta Gama e o Mano Jota Tu do rodo joga o Cu, mas no Mar novo joga Xota Tu vai jogar pro Romário, dá pro L e pro John Brown Vai jogar pro Mano Zeus, a Cru e o Bacanal Vai jogar pro Americano, puta Gama e o Mano Jota Tu do rodo joga o Cu, mas no Mar novo joga Xota É isso, não tem jeito, valeu, vamos tá tocando mais quatro musiquinhas Estaremos encerrando por aqui, valeu Esse for 20 minutinho, bailão do sapo, bailão da Arábia Muito ritmo, vambora Uma filha desaparecida e a preocupação de uma mãe A porrada é forte, ela vem ciente Doida pra sentar na pica A porrada é forte, ela vem ciente Pô bora bebê, fica de 4 Vai passar o fim de semana, com a tropa da manguerina Vai passar o fim de semana, com a tropa da manguerina Vai passar o fim de semana, com a tropa da manguerina Tá sumida uns três dias Vai passar o fim de semana, com a tropa da manguerina Vai passar o fim de semana, com a tropa da manguerina Vai o tipo do sapo, para os bico bolado, os cromado uns camuflado Deixa passar, os pitbull do sapo, quem tá passando é o WL com o fuzil pro alto Quem tá passando é o Betfilho com o fuzil pro alto Quem tá passando é o Rabicó com o fuzil pro alto Quem tá passando é o WL com o fuzil pro alto Quem tá passando é o Negrito com o fuzil pro alto Deixa passar, os pitbull do sapo Deixa passar, os pitbull do sapo Busque tipo do sapo Olha quem tá passando Olha quem tá passando Busque tipo do sapo Fala baixo e sem escândalo Fala baixo e sem escândalo Hoje tu fode com o franjolim E vai foder com o mano do seu bando Hoje tu fode com o mano de 10 E vai foder com o mano do seu bando Hoje tu fode com o mulek MC2M Essa daqui ficou foda Renda logo pra dentro da base Fala baixo e sem escândalo Renda logo pra dentro da base Fala baixo e sem escândalo Hoje tu fode com o franjolim E vai foder com o mano do seu bando Hoje tu fode com o mano de 10 E vai foder com o mano do seu bando Hoje tu fode com o Matt Phil E vai foder com o mano do seu bando Hoje tu fode com o Foder É isso, não tem jeito, vou lançar a saideira, estaremos ficando por aqui Esse foi os 20 minutinhos, Bairão do Sapo, Bairão da Arábia, tá bebê? Faz a posição, velho 20 minutinhos que passou de 20, mas é isso aí, é um bônus, vambô Machuquei, machuquei, achou a cada parte, ela geme e vem e me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de 4 e porreiro talo Aqui no Morro do Sapo, machuquei, machuquei, ela ficou de 4 e porreiro talo Aqui no Morro do Sapo, machuquei, ela ficou de 4 e porreiro talo Aquas paredes, te chamo de cachorra, em quatro paredes, eu te chamo de safada A partir de agora, sequência Paulo Ponteiro A partir de agora, sequência O Ponteiro a céu aberto Essa é a Mangueirinha Diretamente do baile do SAP e do baile da Arábia É o trem mais caro do complexo Alô, Frajolinha A partir de agora, sequência